E aí Vou mostrar vocês carregando na areia branca Vou botar no Youtube Assim, pode? Não Assim Desse jeito assim Assim Estou mostrando sofrimento ali De uma picareta, olha lá Tem uma seca do ué E aí, cê filmado Tá bom, tá bom, Adê Tá falando aí, Maradona O cara já tem duas rumas cá na frente e não tem nenhuma Olha lá Olha essa parte do rico lá na frente Olha essa parte do rico Ah tá, a minha tem duas caras E aí E aí E aí E aí E aí E aí